Bom dia pessoal, é um vídeo rápido apenas para demonstrar para vocês como funciona a placa de partida da phaser 250. Esse aqui é o magneto do motor, correto? Vai ligado, montado lá no eixo do motor. Ele possui um jogo de rolete, um esrolamento interno, tá vendo? O que esses roletes aqui faz? Dentro desses roletes roda essa parte da placa de partida que vai ligada lá no motor de partida aqui do lado. Quando você dá na partida, o que o motor de partida faz? Essa parte de baixo aqui vai ligada lá no eixo do motor. A parte externa faz com que ela gire, com que ela gire. Quando a motocicleta entra em funcionamento, a parte externa fica parada e a parte de dentro ali fica girando, a parte externa fica parada. É assim que funciona uma placa de partida. Desligou a motocicleta, vai lá no partido, ó, a parte externa gira ela. Quando ela pega, a parte externa que eu tô rodando fica parada e a interior fica rodando. Beleza? Grande abraço!